Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 7 looks com bermudas brancas. E é o seguinte, verão, quer dizer, a gente já tá no meio do verão e as cores mais claras, elas são visualmente mais confortáveis agora no verão. Claro que tem cores fortes, estilo esse aqui que eu tô usando, não esse casaco de moletom, mas enfim, cores fortes também são interessantes de usar no verão, mas as cores claras tem sempre aquele, sabe, aquele pá a mais no verão que fica interessante. E aí por isso eu escolhi a bermuda branca pra montar esses looks aqui. E aí, antes de eu montar, de mostrar pra vocês, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, todos esses looks que eu vou mostrar aqui, eles vão ser com a mesma bermuda, que é essa bermuda branca que tá aparecendo aí, e todos vão ser com esse tênis, que era o tênis que eu tava no dia, que é um tênis branco com solado caramelo. Esse tênis, ele é da Riboc, é o Riboc Classic, eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário. E aí, vamos lá, primeiro look aqui logo pra vocês, me amarrei demais nessa camiseta regata, eu já mostrei ela aqui no vídeo de garimpo do mês, na verdade não foi essa, era uma mais escura, na verdade tinha preta branca, aquele tom cinza que eu mostrei no outro vídeo, e esse aqui que é um verde bem claro. A do vídeo anterior eu coloquei no tamanho M, que eu queria fazer ela bem oversize mesmo, essa daqui não, já peguei o tamanho P mesmo, que é o meu tamanho, e aí se liga como ficou bem legal, uma camiseta regata bem cavada, ela não é aquela, sabe, tem a galera que não curte muito esse modelo de camiseta regata, mas se você curte, pode usar, tá liberado, tá tranquilo, não é nenhuma peça tipo, ah, cavada demais, não é uma peça ruim de usar, entendeu? Tipo, pô, nada a ver, não, não tem problema nenhum, agora no verão, então perfeitamente. E me diz aqui, você prefere as camisetas regatas que são mais cavadas ou as que não são cavadas? Me conta aqui nos comentários. E aí, esse foi o primeiro look, me amarei demais nessa paleta de cor, ficou uma pegada bem refinada, até mesmo por conta do tecido da camiseta, que é um tecido bem fino, tinha um caimento perfeito demais. E pro segundo look, eu acrescentei essa camisa de botão aqui, ela é de cetim, e aí fica aí a dica, né, tem a galera que tem esse lance, ah, não, camisa de cetim e tal, dá uma olhada nessa daqui, não é um cetim tão brilhante, e eu curti muito, ela é uma camiseta, uma camisa branca, com essas estampas aí de flores, se liga como esse look aqui ficou bem refinado, e aí eu coloquei por cima da camiseta regata. Gente, se tivesse um cordão ali também, sabe, aqueles maiores, eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem, também ficaria muito irado. Vocês até me pediram pra fazer um vídeo aqui de montando looks com esses cordões, fica tranquilo que eu vou fazer esse vídeo aqui no canal. E aí, se liga como esse look aqui ficou um look bem refinado. Cara, esse look aqui, ele é perfeito pra uma festa, tipo, num rooftop, numa festa à beira da piscina. Cara, refinado num nível muito irado esse look aqui. E aí, o terceiro look, eu coloquei, eu só coloquei a camisa de botão fechada ali, sem a camiseta regata por baixo. E aí, aquele lance, né, gente, que eu sempre falo aqui pra vocês, dependendo do lugar que você tiver, da festa, do evento, dá até pra você deixar dois ou três botões abertos, mas sempre usando o bom senso pra você não ficar ali, tipo, passando uma imagem de se achando e tal. Então, tem que ficar ligado com o ambiente, se cabe essa camisa de botão com três botões abertos ou não, beleza? E aí, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas os valores estão aparecendo aí na tela. E essas peças são todas da Zara, e aí vocês me pediram pra passar a botar os valores das peças, então, tô colocando aí os valores pra vocês, a etiqueta mesmo, pra vocês verem que foi o que eu tirei ali na hora. Tá me dando um pouco mais de trabalho? Tá me dando um pouco mais de trabalho, mas o lance é fazer um conteúdo que vocês gostem de assistir e que tire todas as dúvidas de vocês. Então, me dá uma moral, curte o vídeo aqui, se você ainda não curtiu, porque não custa nada. É só você clicar no joinha aí, beleza? Vamos lá, próximo look que eu separei, esse aqui foi o meu preferido. Gente, essa camisa de linho, de manga comprida, ela tinha um caimento perfeito. Eu confesso que eu não trouxe ela, porque, enfim, eu já tenho uma camisa de linho, e aí, enfim, não tava na vibe de investir esse valor nessa camisa, mas ela tinha um caimento perfeito. A cor dela, perfeita demais, tipo, sabe? Essa cor, esse verde bem fechado, e aí, é uma cor bem refinada. Olha só como que esse look ficou bem refinado. Então, assim, me amarrei demais. E a manga dela já tinha esse, aquele... Esse botão, sabe? Que aí dá ali, prende, então fica perfeito pra galera que, às vezes, tem dúvida da altura, pra não ficar embolado, pra não fazer, sabe? Aquilo que eu já cansei de falar pra vocês, que vem dobrando a manga da camisa, e chega, pá, embola, faz uma sanfona aqui em cima. Então, essa camisa aqui, ela já vem com essa parte ali do botão e te ajuda a não fazer isso. E aí, me amarrei demais. Mesmo esquema, como ela é de botão, você pode usar com dois ou três botões abertos, usando o bom senso do evento, né? Do lugar que você tiver, enfim. E aí, próximo look que eu montei, eu fiz a sobreposição com essa camisa de botão de manga comprida, por cima daquela camiseta regata. E aí, gente, olha só como que dá pra diversificar o look, tá vendo? Você dá pra... E fica... Vou deixar os dois aqui na tela pra vocês verem. Olha só como que fica bem diferente essa camisa, com a sobreposição e só essa camisa. Olha só como que fica um visual bem diferente. Já com a... Só a camisa fica uma pegada bem refinada, e com a camisa, com a sobreposição, né, ela aberta, já fica uma pegada mais despojada. Então, é isso que às vezes eu falo, pô, você tem que sentir qual é o seu estilo e tal. Tem um cara que vai se sentir confortável usando essa camisa aqui como sobreposição, e tem um cara que não vai se sentir à vontade. E tá tudo certo, isso vai do teu estilo. Próximo look que eu separei foi esse aqui, com essa camiseta listrada. Eu me amarrei demais nas cores dessa camiseta, tinha uma pegada bem vintage, bem retrô. Quando eu bati o olho nela, eu falei, caraca, que camiseta maneira. E aí, enfim, ela tava na parte de liquidação ainda. Gostei muito. E essa camiseta, ela tem a modelagem oversize, com a costura da manga, não aqui em cima, pegando no ossinho, que é o lugar certo de pegar a costura. O lugar certo, assim, que é o tamanho tradicional, né? A costura pegar aqui nesse ossinho. Ela não, ela tá numa pegada oversize, e já tá pegando quase ali no meio do ombro. Seria como fica bem diferente, fica bem mais despojado, descolado. E aí, esse foi... Ah, e não sei se vocês estão reparando também, que eu tô deixando o número dos looks. Tipo, look 1, look 2, look 3, que é pra você ficar olhando aí. E no fim do vídeo, me conta aqui nos comentários, qual foi o look que você mais gostou. Tipo, ah, Thiago, gostei mais do look 3 e do 4. Ah, gostei mais do 1 e do 5. Enfim, vai me contando aqui nos comentários, pra eu entender qual é o gosto de vocês. E assim, dá pra eu montar mais looks no estilo que vocês curtem. Claro que é o estilo que eu gosto também, mas dá pra eu ir direcionando pro estilo que vocês gostam. Então, não sai desse vídeo sem me contar aqui nos comentários, qual desses looks aqui você mais gostou. E aí, o outro look que eu separei, foi esse aqui, que tá numa pegada bem... É uma tendência que tá bem alta agora no verão, que é o tie-dye. E... Só que assim, essa camisa aqui, essa camiseta já é uma camiseta com tom escuro. E aí, tom escuro, pro dia... Pra usar durante o dia, no verão, quando tá muito quente, não é muito interessante. Mas, à noite, fica legal usar uma pegada meio barzinho, meio quiosque. Então, dá pra usar essa camiseta aqui e ficou muito legal. Gostei muito desse estilo aqui. Eu gosto desse estilo de tie-dye, que é em espiral, sabe? Eu gosto muito dessa pegada aqui. Todos esses looks estão bem altos agora pro verão 2021. Então, pode apostar em todos eles com força, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui nos comentários, lá vou tá novo. Que é pra te incentivar a usar a bermuda branca sem medo de sujar. Porque se sujou, lá vou. Beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!